Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues e hoje eu tô aqui com o meu pai, e aí pai, tudo bem? Opa, companheira, é nóis! E com o dentinho dos teclados! Galera, essa música aqui eu amo mesmo! Saudade de Bica-Pau para todos vocês! Quem gostou dessa música, deixa o like e deixa nos comentários qual música você quer ver a gente tocar! E essa nós vamos oferecer pra Marcelo Boninho! Bora! Bora! Bica-Pau, de madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sonhando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Estava aqui sozinho e você apareceu Eu dou bem, seu carinho, seu calor me aqueceu A saudade da paixão se acendeu E no frio da solidão, tô sopreso, seu adeus Bica-Pau, de madeira, tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá chorando Toda felicidade, meu risco clareou E uma chuva de saudade sobre mim se derrubou E no beca-Pau, de madeira, vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sonhando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Alô, o pica-Pau na madeira vai picando E a saudade no meu peito continua machucando Você veio com promessa, me encheu de esperança Fui embora tanto empresta, me deixando só lembrança Você me cheirou do fogo, se me acerou da brasa Me livrou de uma caiola, mas cortou as minhas asas E no beca-Pau na madeira vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sonhando, machucando Coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá chorando Nossa, que música linda viu galera Quem gostou, deixa o like e deixa nos comentários